Sabemos duas equipes na disputa, Uji Omega Rouge e Uji Makapa! E agora teremos a prova final! O teste agora vai ser de habilidade! O simulador de sustos dirá se são bons de verdade! Amanhã à noite, vocês vão assustar na frente da universidade toda! Aproveitem a fama enquanto podem, parceiros. Depois que perderem, ninguém vai se lembrar de vocês. Pode ser, mas quando você perder, ninguém vai te deixar esquecer. Peraí, até que ele tem razão! Aí, Uji Makapa, vocês são demais! Vocês têm que ensinar pra gente! Tudo bem, é só falar com esse cara! Ah, é claro, eu ensino. Quer se esconder atrás da cadeira? Você tem que ir à cadeira. O segredo... Obrigado por ter vindo, diretor. Diretora Hardscrabble, se voltarmos para o programa de sustos, eu espero que não haja ressentimento. Amanhã, cada um de vocês deverá provar que é ótimo assustador. E eu tenho certeza de que um de vocês não é. Eu estou falando, vocês têm que ativar aqui. É, é muito simples. Não, ele é o que se esforça mais. Acha que ele dá medo? Ele é o coração e a alma da equipe. Você acha que ele dá medo? Vamos vencer a prova de amanhã, Sully. Eu estou sentindo. Finalmente, nossa vida vai voltar ao normal. Oh, Mike. Olha, você me deu algumas dicas muito boas. E eu quero retribuir o favor um dia. Ah, tá, claro. À vontade. Tem que ser agora? Escuta, você decorou os livros didáticos, as teorias de Sully, isso é ótimo. Aí. Mas é hora de esquecer tudo isso. É só buscar lá no fundo e liberar o assustador que tem aí dentro. Ah, só sentir? Exatamente. Se solta. Ah, não sei não. Eu tenho minha própria técnica. Experimenta. Eu quero maior. Tá pensando de novo lá de dentro. Deixa o animal sair. Vambora, lado do fundo. Meninos, amanhã vem a aula. E aí, como é que foi? Bate aqui. Olha, eu até me senti diferente. Como se tudo fizesse sentido. É? Amanhã, essa hora, todos na universidade vão ver o que Michael Wazowski consegue fazer. É, com certeza. Beleza. Beleza.